A Whitleyov, Leão Branco, comandada pelo capitão Roelov Simons de Bloem, voltava da Ásia. Um galeão de 750 toneladas, com canhões de 7,62 de boca, e que pertencia à VOAC, Companhia das Índias Orientais, estivera comerciando nas Ilhas Molucas. Em seu retorno para a Holanda, no ano de 1613, seguia acompanhado com mais três outras embarcações. Transportava como carga 15.171 sacos de pimenta, 1.311 diamantes e uma grande quantidade de porcelana Ming. Tendo já atravessado o Oceano Índico e dobrado o Cabo da Boa Esperança, Vocês que seguem o canal e sei que gostam das historias das viagens da Rota da Índia, adivinham o que era necessário para eles? Adivinha? Isso mesmo! Fazer aguada! Quem assiste nossos vídeos pela primeira vez, aí vai! Fazer aguada! É se abastecer de água potável e quem vem da Índia para a Europa, adivinha onde era o local preferido? A ilha de Santa Helena. Pois é! Ilha de Santa Helena. Fez-se necessário o abastecimento de água. O ponto escolhido para aguada foi a ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. Ao chegar a esquadra encontrou, ancoradas na baía de Saint-Édines, duas embarcações portuguesas, a casa da Nossa Senhora de Nazaré e a Conceição. Tendo o elemento surpresa e a maioridade numérica a seu favor, os holandeses decidiram atacar. O comandante da Nossa Senhora de Nazaré, Jerônimo de Almeida, foi pego de surpresa. Tranquilamente em sua nau, quando soou os alarmes ao sair para o Castelo Verde, o que se tratava deu de cara com quatro galeões holandeses da WOC vindo de encontro com as escotilhas já abertas, armadas preparadas para combate. Contando com alta habilidade, o famoso conhecimento náutico e bélico já centenário dos portugueses, mesmo sendo pego de surpresa, rapidamente preparou sua embarcação para a defesa. Habilidosamente usando os ventos e a maré a seu favor, posicionou-o de tal forma que conseguiu desferir rapidamente as primeiras salvas de seus canhões. Seguidas salvas sucessivas e sem descanso, pegaram em cheio a esquadra holandesa. Os tiros eram com muita precisão e pegaram completamente a esquadra atacante. Jerônimo de Almeida então faz mira na Wittley Elvi e solta uma salva de canhões, espantosamente com tamanha precisão, que atinge seu paiol de pólvora fazendo com que naufragasse em poucos minutos. Outra das embarcações holandesas, a Bantam também foi brutalmente atingida. Sofrendo pesadas baixas, resolve retirar-se da batalha. Algumas fontes citam que Bantam também naufragou. Outras fontes citam que ajudou no resgate dos sobreviventes e voltou para casa. As outras duas, que mal conseguiram participar da batalha, resolvem nem tentar e acompanham na retirada. Partem sem fazer aguada e muito menos saquear as naus portuguesas, mas pelo menos resgataram a tripulação holandesa da Wittley Elvi. Para os amantes de mergulho em águas profundas. Ela foi encontrada pelo mergulhador belga Robert Stenowit em 1977 na baía de Jamestown, em águas profundas de 38 metros. Ele a identificou por causa de seus canhões. Encontrou sete de seus 25 canhões. O Descobrimento de Portugal As histórias não contadas de nossos antepassados Nós vamos nos derrubar agora. No? Nós vamos nos derrubar agora. Obrigado.